Quarta questão, sobre o princípio básico da filosofia pré-socrática, é correto afirmar? Aqui ele vai colocar o nome de vários teóricos e ele vai dizendo errado, e um vai estar correto. Olha lá, o correto é logo o primeiro, Tales de Mileto, ao buscar um princípio unificador de todos os seres, concluiu que a água era a substância primordial, a única de todas as coisas. Então, voltando para cá, só para você lembrar, Tales de Mileto, água, Anaximenes, ar, Heráclito, fogo, Demócrito, o átomo. E o nomezinho mais estranho é o do Anaximandro, que é o Apeiron, que seria então esse elemento formador de tudo. Então, resposta da nossa terceira e da nossa quarta questão, a terceira é letra E, a quarta é letra A, de amor, que não existe nada mais importante. A little thing, a little time, a little time, a little time, it's far from over, oh, high job. Tô bem. Oi? A gente tem que estar sempre apaixonado, não é não? Primeiro você tem que estar apaixonado por você mesmo. A partir do momento que você se ama, você permite amar o próximo. Fala rapazinha, amor, eu me lembrei de um negócio, ó. Me entregaram aqui. Rapaz, você podia dar uma lida assim, para todo mundo. Rapaz, como eu sou um homem que gosta do amor, eu vou ler. Olha o que, o que mandaram aqui. Eu vou dizer para quem é, botaram o que é para quem é. A pessoa, se ficar com vergonha, finge que não é com ela, viu? Para Jade Saraiva. Então, pronto. É quem for ela, se esconde aí, né? Faz um buraco no chão. Mas é importante, o amor é que é legal. Olha o que que botaram aqui, ó. O brilho que de ti reluz, e a tantos sóis seduz, é realeza. Não tem deslize. Olha, rapaz, eu vou te dizer, não é não? Eu vou guardar isso aqui para mostrar para minha esposa. Quando chegar em casa, eu vou decorar. Não é não? Mas vamos lá, depois dessa coisa muito romântica, vamos continuar a nossa conversa. Aí a gente vai começar a falar agora sobre os principais filósofos, tá bom? Vamos falar de Sócrates, vamos falar de Platão, vamos falar de Aristóteles, para que a gente possa fechar esse primeiro ciclo de conversa, que são os pensadores clássicos. Aí depois a gente vai falar da filosofia medieval, aí a gente pega a Escolástica e a Patrística e fecha a nossa conversa de hoje. Tá legal? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala do Sócrates, e a gente resolve já a questão dele aí, que agora, né, importante é a parte teórica. Quando a gente fala do Sócrates, o Sócrates, ele vai ficar conhecido pela sua estratégia de desenvolver o pensamento filosófico. Essa estratégia, ele utiliza então dois momentos. A ironia e a maieutica. É assim, Leandro, o que é essa ironia? Pessoal, ironia foi uma estratégia que o Sócrates estabeleceu de ficar questionando o indivíduo o tempo todo até o indivíduo perceber que não tem a resposta das coisas. É a frase que alguém me disse. Ah, foi o meu amigo que estava aqui na ginástica aí, quando ele, né, assim, só sei que nada sei, né. Então, você vai ter lá. O Sócrates chegava para as pessoas que se diziam, usa inteligentezão. Aí perguntava assim, e o que é isso aí? Aí o cara respondia para ele, é isto. Aí dizia assim, e por que que é? Aí, por isso, por isso, por isso. E por que que é? É por isso, por isso, por isso. E o Sócrates ia perguntando. Até chegar um momento que o cara dizia, eita, sei não. O cara via sem resposta em determinado momento. Pronto, esse é o momento do conhecimento. O momento do conhecimento é quando você percebe que não sabe das coisas. Esse é o momento inicial. Eu tinha um professor sensacional, hoje eu tenho o prazer de a gente trabalhar junto, o professor Nelson Campos, né, que a aula dele, ele era meu professor de história, e aí ele ficava perguntando, a aula era tudo assim, e isso aqui? Aí a negada respondia, e por que? Aí a negada respondia, e por que? E ele ia botando, perro, por que, por que, por que, por que, por que, né? Para que você fosse se aprofundando na informação e buscando mais quesitos para poder consolidar a sua informação. Então, o que que o Sócrates fazia? O Sócrates estabelecia uma série de questões para o indivíduo, e o indivíduo ia respondendo. Até chegar um momento que o indivíduo percebia a sua ignorância. Ou seja, que ele não tinha a resposta para aquilo que estava sendo perguntado. Professor, onde entra o Pitágoras aí na filosofia? Ah, pessoal, o que você vai observar, tá? É que você vai ter, dentro do pensamento filosófico, né, principalmente no mundo grego, o leque de filósofos é imenso, tá? Então, quando você pega, sei lá, alguns que nós não citamos por aqui, Zenão, quando você cita Pitágoras, algum outro que eu pulei por aqui que eu não cheguei a falar entre os que eu citei, mais algum? Não, acredito que não. Esses pensadores, eles também têm a sua importância na tentativa de explicar a realidade. A grande questão é porque, como eu estava falando dos pré-socráticos, e eu estava falando dos filósofos da natureza, eu foquei apenas aqueles que estavam vinculados em tentar dar uma explicação para o início de tudo, e que focavam o início de tudo a elementos da natureza. Por isso que a gente acabou não colocando, né, alguns outros pensadores. E aí, depois, a gente vai pegar quem? Os três bases, as três fundamentações básicas do pensamento filosófico. Ano passado, graças a Deus, a gente tinha resolvido uma questão aqui sobre Platão, né, e, pô, graças a Deus, quando caiu lá na prova do Enem, a questão que caiu foi exatamente sobre Platão, né? Tinha lá um quadro, que era o Platão apontando assim para cima, falando do mundo das ideias, que a gente fala já sobre isso, tá? Mas vamos lá, então. Ironia, ironia é essa estratégia de você fazer perguntas ao indivíduo, até o indivíduo perceber que ele não sabe a resposta. Maieutica, Ciliano. Maieutica, pessoal, esse termo, ele quer dizer, dar à luz as ideias, parir as ideias. Porque a mãe do Sócrates, ela era parteira, ela ajudava as mulheres a dar à luz. E o Sócrates, ele vai, então, ajudar as pessoas a encontrar o conhecimento. Então, para Sócrates, primeiro, a pessoa tinha que se conscientizar que não sabia. Na hora que ela tiver consciência, dizer assim, eu sou ignorante, né, eu aceito, eu não sei. Agora sim, você vai buscar, através do desenvolvimento da sua razão, você vai buscar, então, informações para você poder compreender a sua realidade. Então, a maieutica seria esse processo de ajudar o indivíduo no processo, então, de fazer surgir as ideias, de fazer nascer as ideias. Jóia? Então, não esqueça, caiu uma questão sobre Sócrates, já que ano passado foi sobre Platão, esse ano pode ser que eles peguem Aristóteles ou Sócrates ou os pré-socráticos, né? Um deles. Logicamente, não vão cair todos. Quando a gente pega toda a filosofia clássica, caiu uma questão. Aí você pega a filosofia medieval, os caras podem botar uma. Aí vai para a moderna e a contemporânea. Então, são 15 questões, mas dessas 15 questões, lembre que você tem que dividir com a sociologia também. Então, sociologia e filosofia, dividindo, vão dar ali 14, 15 questões. Então, pode ter certeza que uma questão de antiga vai cair. A gente só não sabe quem é o pensador, por isso que a gente está dando uma passada em tudinho. Tá joia? Depois vamos resolver a questão do Sócrates. Olha lá. A questão do Sócrates é a 5. Como é que está meu tempo? 5 horas. Tá bom. Vai até 7 e meia, né? Como é? 9 e meia? Ah, mas tenho que ir para a missa, né? Tem que ser no horário certo. Muito bem. Se preocupem, não. Vocês já estão acostumados comigo e sabem que toda vez nós resolvemos todas as questões. Para mim, o mais importante do que dar o gabarito é fazer a análise da questão em si. Porque é em cima dessa análise que você, obviamente, vai partir para resolver as questões que ficarem para casa. E a teoriazinha que tem aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quinta questão. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense, que viveu no século 5 a.C. Encontra o seu ponto de partida na afirmação, sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois, olha o que diz a letra A. Aquele que se reconhece como ignorante, tornava-se sábio por querer adquirir conhecimentos. Então, a letra A é a letra correta. Interessante. O que você vai observar é que o pensamento do Sócrates, ele vai ser um contraponto aos sofistas. É assim, quem eram esses sofistas, esses pensadores sofistas? Os sofistas, eles eram filósofos que se preocupavam em repassar o conhecimento para a formação do cidadão grego. Você só tem que ter cuidado numa coisinha. Cidadão grego não quer dizer o povo grego, não. Cidadão ateniense, que era onde, obviamente, a filosofia teve aí a sua efervescência. Só era cidadão ateniense os homens. As mulheres eram excluídas da cidadania ateniense. E esses homens, ainda tinha outra. Somente aqueles que eram acima de 21 anos de idade. Os jovens estavam excluídos. E além disso, além de você ser homem, e além de você ter mais de 21 anos de idade, você tinha que ser ateniense, ter nascido em Atenas, e seu pai e sua mãe tinham que ser atenienses. Se você fosse filho de estrangeiro, a cidadania não lhe era determinada, não lhe era atribuída. Ora, então qual era a preocupação dos sofistas? Preparar bem o cidadão. E qual era a função do cidadão, é Siliano? O cidadão era aquele indivíduo que ia participar das assembleias. Por isso, qual era a grande função do cidadão? O que ele tinha que aprender? Primeiro, ele tinha que ter conhecimento. Mas além disso, além de ter conhecimento, ele tinha que aprender a se expressar. Ele tinha que aprender o dom da palavra, para poder convencer os demais, e obviamente dessa forma, discutir os problemas da cidade. Então, os sofistas, eles vendiam o seu conhecimento, para aquelas pessoas que tinham condições, obviamente, de pagar. Era como se fosse um professor particular. Pronto, é como se fosse assim, digamos que o verediano, estribado... Eu só não entendi porque tu fala assim, estribado, fica com essa cara de triste assim... Estribado é para ficar assim, ó... É, meu irmão... Porque a estribada em 20 está contando os centavos, é? Se fosse verdade... Ah, tá... Se fosse verdade... Tá bom... Mas não faz mal... Aí, meu amigo verediano, estribado... Ele quer ter conhecimento? Rapaz, tu está dizendo certo o que eu estou falando mesmo, hein? Tô, rapaz... Tá, né? Tá... Esse bicho está de sacanagem comigo... Mas vamos lá... Verediano estribado... Ele quer ter conhecimento? O que é que ele faz? Ele vai me contratar? Ele chega lá e é Ciliano e diz assim... Ciliano... Quanto é que você cobra para me repassar, me ensinar, me trazer os conhecimentos que você possui? Aí eu chego e digo assim... Rapaz, tu que é estribado, eu vou cobrar bem muito... Eu vou cobrar X... Bem muitão... Eu não estou acreditando não... Esse bicho está me sacaneando... Mas vamos lá... Então eu vou cobrar bem caro... Pronto... Ele tem dinheiro... Ele vai me pagar... Eu vou repassar o conhecimento para ele... E ele vai se tornar um cidadão... Um cidadão perfeito... Para participar das assembleias... Para discutir os problemas da cidade... Para buscar a solução para os problemas da cidade... Então... Essa era a função dos sofistas... Os sofistas achavam que eram os donos do conhecimento... Aí quando Sócrates vem dizer... Chama um sofista para conversa e diz... Ei bicho... E o que é isso? Aí o cara diz... É isso! E o que é isso aqui? É isso! E depois pergunta o cara... E o cara diz... Sei não... Ele pediu para morrer... Não foi não? Lógico... Porque ele foi... Um empecilho... Uma ameaça... Para aqueles que tinham o poder na época... E ter o poder... É não apenas ter o poder econômico... Mas principalmente... Aqueles que tinham o conhecimento... Os que tem conhecimento tem poder... Beleza? Então pessoal... O nosso amigo Sócrates... Como a gente viu na nossa questão... A letra correta é a letra A... E dessa forma... A gente passa para a sexta questão... Para falar de Platão... Pois muito bem... Quando a gente fala de Platão... Platão vai desenvolver... Uma teoria interessante... Ele vai dizer o seguinte... Que o mundo em que nós vivemos... Que o mundo físico... Ele pode ser compreendido... Através dos sentidos... Através dos sentidos... A gente compreende o mundo físico... Mas... Essa compreensão... Não é completa... É assim... Leandro... Como é que a gente pode ter... A compreensão completa das coisas... Só tem um jeito... Utilizando a... Razão... A razão... É como se fosse um instrumento... Que permite o homem compreender... O mundo das ideias... Para Platão... Existem... Dois mundos... O mundo sensível... Que é o que a gente vive... E o mundo das ideias... Onde tudo existe... Que obviamente... Quando a gente olha para alguma coisa... Quando eu olho para esse telão... Eu apenas reconheço... Que é um telão... Que é um telão... Onde é que eu fui aprender... Que isso era um telão... Lá no mundo das ideias... No mundo das ideias... Tudo existe... Os sentidos... Eles só me fazem... Reconhecer... Aquilo que existe... No mundo das ideias... Trouxe um videozinho... Que é um video da alegoria... Da caverna... Do Platão... Então vai lá... Imagine prisioneiros... Que passam as suas vidas inteiras... Amarrados em uma caverna... Foram amarrados de forma... Que não conseguem olhar para trás... Apenas para a parede... Em sua frente... Em suas costas... Está uma fogueira... E entre eles e a fogueira... Há um caminho... Imagine... Que diariamente... Uma variedade de objetos... Passam pelo caminho... E evidentemente... As pessoas que conduzem suas vidas... Suas formas... Criam sombras curiosas na parede... Esse... É o único mundo... Que os prisioneiros... Jamais conheceram... As sombras... E os ecos de objetos... Que nunca viram... Agora... Imagine que um dos prisioneiros... É libertado... Depois de algum tempo... Se adaptando a forte luz... O prisioneiro libertado... Irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez... E não se parece com nada do que ele poderia imaginar... Com sua nova percepção sobre o mundo... O homem evidentemente quer voltar... E compartilhar suas incríveis descobertas... Com seus antigos amigos... Mas os prisioneiros... Não conseguem reconhecer o seu próprio amigo... Ele se parece... Como todas as coisas... Sua voz... É um eco distorcido... E seu corpo... Uma sombra grotesca... Eles não conseguem entender... Sua fantástica história... Sobre o mundo... Fora da caverna... Para eles... Isto nunca existirá... Mas isto... Evidentemente não torna o mundo... Fora da caverna... Menos real... Pronto... Essa alegoria da caverna... É interessantíssima... Para a gente poder então... Perceber essa história... Do mundo... Físico... Pronto... Seja bem-vinda... Muito bem... O mundo físico... E o mundo das ideias... O que que o Platão mostra aí... Nessa alegoria... Os prisioneiros... Que estão dentro da caverna... De costa... Eles têm uma visão distorcida da realidade... Por quê? Porque eles só veem... E escutam... Mas eles veem imagens... Que são sombras... E escutam... Sons distorcidos... Um bocado de gente falando ao mesmo tempo... Com o eco... Né? Mas ali era uma realidade... É a realidade em que eles viviam... Eles sempre nasceram ali... Eles nunca viram outra coisa... Eles não sabem o que que é nada... Eles só veem as sombras... E os sons... Um... Vai se libertar... E vai sair... E vai ter contato então... Com o mundo real... Para Platão... O mundo real... É o mundo do conhecimento... É o mundo das ideias... A partir do momento em que você tem a razão... Você desperta para compreender... A sua verdadeira realidade... E aí é interessante... Né? Porque mesmo você querendo... Trazer... Voltar para os seus amigos... E contar tudo o que você viu... Eles não vão te reconhecer... Porque tu vai estar lá longe... Tu vai ser mais uma sombra... E tu vai ser mais um ruído... No meio da caverna... Ou seja... O indivíduo... Somente o indivíduo... Sozinho... É que ele pode se libertar da ignorância... Através... Obviamente... Da razão... E buscar o conhecimento... Eu não posso pegar na tua mão... E dizer assim... Vamos meu fininho... Eu vou te dar todo o conhecimento... Aí eu pego então... Um pendrive... Boto aqui na minha cabeça... Faço um download... E passo na tua depois... Não tem como... Né? O máximo que a gente pode dizer... É... Você tem que seguir esse caminho... E seguir isso daqui... Aí você vai... Obviamente... Buscar esse conhecimento... Tá? Inclusive... Esse pensamento do Platão... Vai ser importantíssimo na Idade Média... Quando a gente estiver falando de Santo Agostinho... Que vai ser daqui a duas questões... Né? Falta só Platão e Aristótese... Depois a gente vai para a Idade Média... Quando a gente estiver falando de Santo Agostinho... Santo Agostinho vai se basear no pensamento de Platão... Só que ao invés dele dizer... O mundo real... E o mundo das ideias... Ele vai chamar... A cidade de Deus... Que é o mundo das ideias... E a cidade dos homens... Que é o mundo real... Mas daqui a pouco a gente fala sobre Santo Agostinho... Ó... Vamos resolver a nossa questão? Que sem querer eu apertei... Já ficou o gabarito aí... Né? Mas vamos lá... Ela diz assim... Ó... Seis... Cadê? Pronto... Para Platão... O que havia de verdadeiro em Parmendes... Era que o objeto de conhecimento... É um objeto de razão... E não de sensação... Era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e sensível... Ou material... Que privilegiasse o primeiro... Em detrimento do segundo... Lenta... Mas irresistivelmente... A doutrina das ideias... Formava-se em sua mente... O texto faz referência... A relação entre razão e sensação... Um aspecto essencial... Na doutrina das ideias de Platão... De acordo com o texto... Como é que o Platão se situa diante dessa relação? Olha o que vai dizer aí a letra D... Afirmando... Que a razão... É capaz de gerar conhecimento... Mas a sensação... Não... O mundo da sensação... Que é o mundo lá da caverna... Que você apenas conhece... Né... Uma parte desse mundo... Apenas aquilo que os seus sentidos lhe permitem perceber... Ele não lhe gera conhecimento... Somente uma coisa lhe gera conhecimento... Razão... Como é que eu chego no mundo das ideias? Bem facilzinho... Tem um ônibus chamado razão... Via Siqueira... Você pega lá o ônibus... Aí ele vai lá para o mundo das ideias... Lá no mundo das ideias... Você vai ter todo o conhecimento... Aí sim... No mundo das ideias... O homem através da razão... Ele passa a conhecer de fato... A sua realidade... Porque os seus sentidos... Eles lhe dão apenas... Uma impressão da realidade... Tá bom? Pois vamos para o Aristóteles... Vamos então... Para a sétima questão... Pronto... Pessoal... Quando a gente fala do Aristóteles... Aristóteles vai defender... A lógica... É assim... E essa lógica... Se fundamenta em que? Na dedução... Você vai chegar a conclusões... Como é que eu vou conseguir fazer isso? Através de... Um... Artifício... De análise de informações... Que ele vai chamar de... Silogismo... Como é que funciona? Vamos lá... Para Aristóteles... Ele vai chamar... Uma informação de premissa... Essa premissa pode ser verdadeira... Ou pode ser falsa... Eu aqui... Eu vou dar um exemplo... De uma premissa verdadeira... Tá bom? A primeira premissa... Ele disse aqui... Todo homem é mortal... Alguém nega... Alguém conhece... Algum homem imortal... Highlander... O Guerreiro Imortal... Christopher Lambert... 1984... É o novo esse filme... Vocês não eram nem nascidos... Mas vamos lá... Isso aí... Foi uma das primeiras vezes... Que eu vi uma música... Que eu acho sensacional... Do Queen... Que chama-se... Who Want To Live Forever... Alguém conhece? Opa... Tem um pessoal legal aí... Esse ano... Se Deus quiser... Tá chegando o dia... Eu vou poder assistir o Queen... Ao vivo... Já comprei... Já me passaram... Já tá tudo prontinho... Pra ir lá pro... Pro Rock in Rio... No dia 18 de setembro... Tá tudo pronto... Vai ser bom demais... Vamos lá... Obviamente... Eu e minha esposa... Lógico... Só ando com minha guerreira amada... Vamos lá... Primeira premissa... Todo homem é mortal... Alguma dúvida disso? Não... Segunda premissa... Pedro... É homem... Ora... Éciliano... A partir do momento... Que eu pego essas duas informações... Eu posso chegar a uma conclusão... Essa é a ideia do Aristóteles... Se você pega duas informações corretas... Você chega a uma conclusão... Correta... Se... Todo homem é mortal... Se... Pedro é homem... Eu vou concluir... Que Pedro... É mortal... Esse exemplo... Tá aí na sua apostila... Não precisa copiar de novo... Não... Tá tudo aí... Tudo que eu falo aqui... Tá na sua apostila... Bem bonitinho... Né... Que é pra você ficar aqui... Só ligado na história... Então pessoal... Veja... O silogismo... É o nome que se dá... A essa estratégia... De compreender... Informações... Eu vou então... Juntar informações... Quanto mais informações... Eu tiver... A respeito de alguma coisa... Melhor será a minha conclusão... Se eu tiver... Dez informações corretas... Isso... 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 A minha conclusão vai ser precisa... Não é não? Lógico... Se... Eu dou uma informação... Errada... Se eu dou uma informação... Errada... Eu vou dar uma conclusão... Errada... Se eu disser que todo homem... É imortal... Eu não estou dizendo uma verdade... É uma falácia... Né... É uma premissa... É equivocada... É uma falsa premissa... Aí vai me levar a uma conclusão... Errada... Se eu disser... Todo homem... É imortal... E Pedro é homem... Eu vou chegar a conclusão errada... Que Pedro é imortal... Porque eu dei uma informação equivocada... Então... Para Aristóteles... É siriano... Como é que nós vamos desenvolver o conhecimento? Simples... Você vai ter que ter... A análise de informações... Quanto mais conteúdo... Quanto mais conceitos... Quanto mais informações... Você tiver a respeito de alguma coisa... Melhor será a sua conclusão... Mais próxima... Da verdade... Será a sua conclusão... Né... Lógico... Quando é que a gente vai ter... Uma resposta... Totalmente verdadeira... Nunca... Né... Porque a verdade... Depende do ponto de vista... De quem observa... Mas... Como a verdade... É uma construção social... Você pode chegar a ter... Informações corretas... Para aquela sociedade... Para aquele momento histórico... Para aquele momento... Como é uma convenção... Todos se convencionam... Que aquilo é verdade... Então... Aquela verdade... Passa a ser uma verdade... Uma verdade concreta... Uma verdade... Sem a mínima dúvida... Tá... Mas é lógico... Se daqui a 100, 200 anos... A gente vai... Derrubar essa verdade... É outra história... Né... Porque o contexto... Vai ser outro... Os interesses serão outros... Pois bem... Então... Quando a gente analisa... Essa questão... Para a gente ir para... A última... Discussão... Já que a última discussão... A gente resolve as questões... 8, 9 e 10 juntas... Né... Aliás... A 9... A gente resolve... A 9 e a 10 juntas... Nas próximas... É... 8, 9 e 10... Aqui é só a 7... Olha o que a 7 vai dizer... E justiça... É aquilo... Em virtude do qual se diz... Que o homem justo pratica... Por escolha própria... O que é justo... E que distribui... Seja entre si mesmo... E um outro... Seja entre dois outros... Não de maneira... A dar mais do que convém a si mesmo... E menos ao seu próximo... E inversamente... No relativo... Ao que não convém... Mas de maneira... A dar... O que é igual... De acordo... Com a proporção... E da mesma forma... Quando se trata de distribuir... Entre duas outras pessoas... De acordo com o texto... E os conhecimentos... Sobre a justiça... Em Aristóteles... É correto afirmar que... É possível... Olha o que diz a letra A... É possível que um homem... Haja injustamente... Sem ser injusto... Lógico... Sabe por quê? Porque você pode ser conduzido... Pelo análise equivocada... Não pode não? Você vai ser juiz de direito... Olha aí... Daqui a alguns anos... Não é não? Está bem pertinho... Passa no instante... Eu ainda me lembro... 1988... Eu estava sentado nas cadeiras... Assim... Igual vocês... Fazendo o meu terceiro ano... Do ensino médio... Com 17 anos de idade... E passou tão depressa... Quando a gente olha assim... Estou dizendo mesmo... O bicho tem idade de ser meu pai... E vem com queixo aqui... Ora para cá... Rapaz... Teu irmão que é da minha idade... Teu irmão caçula... Ainda mais... Né? Só para... Ele é o mais velho dos três... Viu pessoal? Só para dizer... Muito bem... O Henrique e o Zé Filho... São mais novos... Viu? Você não é o caçula não... Bora aqui... Então... O cara quer quebrar meu esquema... Não está dizendo mesmo... Bora nós... Pessoal... Então... Você vai ser um juiz... Como é que um juiz... Vai julgar uma causa... O juiz vai julgar com as informações... Que tiveram ali para ele... Aí ele vai fazer a análise... Aí ele vai fazer a análise... Não é não? As peças do processo... E ele vai tirar uma conclusão... Em cima daquelas informações que estão ali... Quem garante... Quem garante... Que aquela decisão... Vai ser realmente justa... Pode ser... Que as provas que estejam apresentadas... Não sejam suficientes... Para você poder chegar... A uma decisão... 100% correta... Não é não? Quantas mil vezes a gente não vê isso? Né? Pessoas que foram... Julgadas... Em erro de processo... Alguma coisa assim... E que foram presas... E que depois... Né? Conseguiram... Obviamente... Provarem a sua inocência... E aí... Lógico... Acabaram sendo libertos... Mas ocorreu uma injustiça... Com essas pessoas... Esse ano... Mas o juiz mandou prender... De propósito... O cara sabendo que estava errado... Não... Ele cometeu uma injustiça... Mesmo sem perceber... Que estava sendo injusto... Porque para ele... Naquele momento... Era justo... A análise dos elementos... Naquele momento... Gerava uma conclusão... Depois apareceram novos elementos... Que puderam me dar uma outra informação... Então eu posso agir injustamente... Né? Mesmo não querendo ser injusto... Tá bom? E para a gente terminar a nossa conversa... Só falta então... A filosofia... Medieval... Pessoal... Para a gente falar de filosofia medieval... A gente tem que perceber... Como era o mundo medieval... E com certeza eu sei... Que meu grande amigo... Márcio Mequiles... Já veio para cá... E já falou com vocês... Sobre Idade Média... Aquele período... Em que era tudo dominado... Pela Igreja Católica... Isso porque... A Igreja Católica... Era a grande senhora feudal... Era quem mais possuía terra... Então ela tinha... Além do poder... Econômico... O poder temporal... Ela tinha também... O poder espiritual... O poder ideológico... Então a Igreja Católica... Vai buscar explicar... A realidade... A realidade... Medieval... Esse leão... E o que aconteceu... Com as obras... De Aristóteles... De Platão... Essas obras... Elas foram... Escondidas... Elas foram... Proibidas... Pouquíssimos... Tinham acesso... A essa obra... Somente aqueles... Que obviamente... Estavam dentro da Igreja... Tem um filme sensacional... Que eu aconselho... A quem nunca assistiu... E chama-se... O Nome da Rosa... Com o Sean Connery... Né... E esse filme... O Nome da Rosa... Ele fala sobre... Uma série de assassinatos... Que ocorre dentro... De um mosteiro... Os jovens... Estavam morrendo... Qual era a explicação... Do Abade... O demônio... Me senti agora... Lá... A Igreja do Poderoso... Lá do Pânio... Muito bem... O demônio... Era visto como a causa... Da morte dos jovens... Ó... Aí o Sean Connery... Que é baseado... Nas ideias aristotélicas... Ele vai... Investigar... O motivo das mortes... E aí... Eu não vou contar... A graça do filme... Mas só para dar... Um dentro... As mortes estão ligadas... A leitura... De livros proibidos... Livros gregos... De Aristóteles... De Platão... Quem tinha acesso... A esse conhecimento... Tinha que morrer... Porque naquela época... Era proibido... Aí depois você lê... Para ver como é que é... Você lê o livro... Ou assiste o filme... Ler o livro... É muito melhor... Mas vamos lá... É assim... Leandro... Como é que vai funcionar... A filosofia medieval... Pessoal... A filosofia medieval... Nós vamos ter duas escolas principais... Ok... Nós vamos ter a... Patrística... Patrística... Vem de pater... Vem de padre... Serão aqueles... Primeiros... Consolidadores... Da igreja católica... A igreja católica... Logo no início da Idade Média... Que a gente chama de Alta Idade Média... Ela tem uma... Função muito importante... Como o mundo bárbaro... Invadiu Roma... E a... Entre aspas... Civilização... Desapareceu... A igreja católica... Ela servia... Como um elemento... Norteador... Da nova civilização... Que vai surgir... Então as diretrizes... Da sociedade... Serão determinadas... Pela igreja... O comportamento... Tudo vai ser determinado... Pela igreja católica... Ora... E o que a igreja católica... Vai tentar fazer... Ela vai tentar... Promover... Uma conciliação... Entre fé... E razão... Ora... Isso... Porque o nosso amigo... Santo Agostinho... Ele é um cara... Que saca... Tudo de Platão... Me lembro... Assim que eu terminei... Filosofia... 1992... Né... Eu fui fazer... A minha primeira especialização... E a minha primeira especialização... Era em filosofia política... Né... Aí eu fui fazer... Com um dos grandes filósofos... Ainda vivo... Né... Que é o padre... Manfredo Ramos... O padre Manfredo é uma sumidade... Na filosofia aqui no Ceará... Né... Os dois padres Manfredo... Padre Manfredo Ramos... Padre Manfredo Oliveira... São as duas sumidades... Da filosofia aqui no Ceará... E o padre Manfredo... Trabalhava exatamente... Um livro chamado... A Chívitas Política... De Agostinho... A Cidade do Homem... A Chívitas Política... Havia a Cidade dos Homens... A Chívitas Política... Que é o mundo... Material... Que era lá o que o Platão chamava... Né... Do mundo empírico... E havia a Chívitas Dei... Ou Cidade de Deus... A Cidade de Deus... Era onde... Tudo existia... Era como se fosse... O mundo... Das ideias de Platão... Então o Platão... Ele se viu de inspiração... Para o Santo Agostinho... Só que o Santo Agostinho... Ele teve que fazer o quê? Ele teve que conciliar... O pensamento platônico... Que era racional... Com o conceito religioso... Com o conceito religioso da época... Porque logicamente... Você não poderia... Né... Desmerecer a fé... Na Idade Média... Senão você ia ser considerado herégeo... E você ia parar... Né... Nos tribunais da Inquisição... Você ia virar... Então... Um churrasquinho... Ora... Então... Para Platão... Existe... O mundo sensível... E o mundo das ideias... Para Santo Agostinho... Existe um mundo sensível também... Que ele vai chamar de Cidade dos Homens... Ou Chívita Política... E existe... O mundo das ideias... Que é o que ele chama de Cidade de Deus... A Chívita Dei... Peraí... A Ciliano... Tu disse lá no Platão... Que para eu sair do mundo da aparência... Para o mundo das ideias... Eu pego o ônibus... Chamado Razão... Via Siqueira... E quando... Santo Agostinho diz... Como é que eu... Saio do mundo da Cidade dos Homens... Para a Cidade de Deus... Que ônibus é que eu pego? Um ônibusinho chamado... Fé... A fé... Vai viabilizar... O homem... Compreender... A realidade em que ele vive... Beleza? Já quando você pega a Baixa Idade Média... Lá na Baixa Idade Média... Começou a ter... O desenvolvimento comercial e urbano... A Razão começou a se desenvolver... Porque as universidades começaram a surgir... E nessas universidades... Vai existir então... Um novo movimento... Que a gente vai chamar de Escolástica... Não é à toa que vem de Escola... Tá? E o principal centro aí... Do pensamento da Escolástica... É o nosso amigo... Santo Tomás de Aquino... Santo Tomás de Aquino... Diferente de Santo Agostinho... Ele não vai se basear em Platão... Ele vai se fundamentar no pensamento de... Aristóteles... Aristóteles diz... Que... Você precisa... Buscar informações... Para desenvolver a razão... Não é isso? O Santo Agostinho vai dizer isso também... Só que ele vai dizer o seguinte... Pessoal... Mesmo que você busque... 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 Só através da razão... Você não consegue chegar não... Porque tem um pequeno detalhezinho... Para ter o conhecimento... A fé... Tem que existir... Porque é a fé que vai impulsionar a razão... É a fé que vai viabilizar a razão... A poder compreender a realidade... É como se você tivesse um carro... E o seu carro se chama razão... Mas para você poder andar... Você precisa botar o combustível... E o combustível chama-se... Fé... Então... Para o Santo Agostinho... Para o Santo Magiaquino... Você vai ter... A razão... Como importante dentro do conhecimento humano... Mas... Essa razão... Só pode se desenvolver... Se o indivíduo tiver... Fé... Porque a fé vai... Auxiliar... A razão... Beleza? Pois bem... Então vamos resolver as outras questões... Porque de acordo com o meu relógio... São 5 horas e 30 minutos... Né? Só tem que lembrar o seguinte... Minha aula não começou 4 horas em ponto... Mas quem viu... Viu que eu cheguei as 3 em ponto... 3 horas eu cheguei aqui... Aí fui lá no Fábio Frotto... Fiquei lá conversando... Fazendo uma horazinha... Conversando com a minha Gorete... Minha amada viu ali... Que ela me deu um tchauzinho... Assim que eu cheguei... Aí depois eu voltei... Sentei ali... Faltavam uns 15 minutos... Para a aula do Idelfrani acabar... Aí foi quando ele falou para todo mundo... Que eu já estava ali... Mas eu já estava há uma hora já... Né? Vamos lá... E adianta falar... Bom... Vamos para a oitava... A nona e a décima... Pessoal... A oitava... Texto 1... Anaximenes de Mileto... Disse que o ar... É o elemento originário de tudo... Lembra lá no começo... A primeira vez que a gente falou... Né? Os pré-socráticos... De onde tudo vem... Um vem do ar... Um vem do fogo... Anaximenes vem do ar... Existiu e existirá... E que outras coisas provém de sua descendência... Quando o ar se dilata... Transforma-se... Em fogo... Ao passo que os ventos... São ar condensado... As nuvens... Formam-se a partir do ar... Por feltragem... E ainda mais condensadas... Transformam-se em água... A água... Quando mais condensada... Transforma-se em pedra... E quando condensada... Ao máximo... Em terra... Isso... E quando mais condensadas... Ao máximo possível... Transformam-se em pedras... Tenha cuidado... Meu filho... Quando você for tomar banho... Para não dar umas pedradas na cabeça... Texto 1... Então vê que ele fez uma explicação lógica... Ah... É... Vamos agilizar... Porque tem o horário dos ônibus de vocês... Né? Texto 2... Basílio Magno escreveu... Deus como criador de todas as coisas... Está no princípio do mundo e dos tempos... Quão parcas de conteúdo... Se nos apresentam... Em face dessa concepção... As especulações contraditórias dos filósofos... Para os quais o mundo se origina... Ou de algum dos quatro elementos... Como diziam os jônios... Ou dos átomos... Como dizia Demócrito... Na verdade... Dão a impressão de que querem ancorar o mundo... Numa teia de aranha... Pessoal... Tanto o primeiro texto... Quanto o segundo texto... Os dois falam... Que existe um princípio... Que existe um começo... Para os gregos... Os elementos... Né? Para a filosofia medieval... Obviamente vai ser Deus... Então vai ser a letra... D... Postulavam um princípio... Originário para o mundo... Nona questão... Aí o gabarito aí... Para quem estiver precisando aí... Que o ônibus vai sair, né? Das outras duas... A teologia natural... Segundo Tomás de Aquino... É uma parte da filosofia... É a parte que ele elaborou mais profundamente em sua obra... E na qual ele se manifesta como um gênio verdadeiramente original... Se se trata da física, da fisiologia... Ou dos meteoros... Tomás é simplesmente aluno de Aristóteles... Mas... Se se trata de Deus... Da origem das coisas... E de seu retorno ao Criador... Tomás é ele mesmo... Ele sabe... Pela fé... Para que limite... Se dirige... Contudo... Só progride graças ao recurso da razão... Letra correta vai ser a letra C... Quando... A letra... Pessoal, desculpa... A nona questão... Isso... Que eu misturei... Foi o texto, né? Foi... Eu misturei... Foi o texto aqui... Eu estava lendo um... Lendo o outro... Foi... Ficando é doido... Bora... A nona questão... Então é a letra C... Olha lá... Mesmo limitada... A razão humana é capaz de alcançar certas verdades... Mas a verdade completa somente com... Fé... A fé auxilia a razão... E a décima... O último texto... A teologia natural... Segundo Tomás de Aquino... É uma parte da filosofia... É a parte que... É... Foi o texto que eu acabei de ler... Eu estou ficando maluco, né? Ia começar a ler o outro texto lá... E misturei... Então... De acordo com o texto de Santo Tomás de Aquino... Olha o que vai dizer aqui a letra D de dado... É necessário procurar a concordância entre razão e fé... Apesar da distinção entre ambas... Pessoal... Sempre gosto de terminar com uma frasezinha... E essa frasezinha nada é melhor do que para os nossos tempos de hoje, né? Esse tempo de hoje... A gente está vivendo um momento sensacional na história do Brasil... Em que as pessoas estão indo para as ruas a favor do governo... Estão indo para as ruas contra o governo... Não importa... Mas o importante é você manifestar o seu pensamento... E o mais importante... Você reconhecer o direito do outro pensar diferente... E é lógico... Não apenas pensar, mas fazer... Porque quando os homens bons não fazem nada... Eles já fizeram o mal o suficiente... Né? Cruzar os braços e botar a culpa nos outros é muito fácil... Partir para cima... Nem todo mundo tem coragem... Um grande abraço... Até a próxima... Tchauzinho... 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 Tchauzinho...